E a gente vai fazer aquela integral de linha em campo, que basicamente calcula o trabalho, certo? Eu vou recapitular só a formulação. Essa integral de linha em campo... Eu nem copiei o enunciado aqui, me perdoe, deixa eu copiar aqui, né? Pra ficar direitinho. Nessas questões de 19 a 22 aqui... Tá, eu tô pegando de lá, literalmente. Tá tudo lá. Ó, a gente vai calcular essa integral de f escalar dr aqui, ó. Na prática, ela tá bem resumida aí, eu vou colocá-la só de um modo mais... Eu já vou colocar a formulação mesmo, na prática. Isso aqui é o a e o b, que é a variação do parâmetro, certo? No caso aí é 0 a pi. Aí você faz f de r de t escalar r linha... Esse dr é o r linha, certo? R linha de t dt. Essa é a formulação que a gente vai usar aqui, certo? Vou começar aqui, se você sentir qualquer dificuldade pode me parar. Vamos nós. Seguinte, ó... O f de r de t, eu tenho que pegar a r de t e colocar dentro da f. Beleza? O que que acontece? Eu vou colocar a f aqui de um modo mais visual. Eu prefiro essa outra maneira aqui de ver o campo, ó. Que é z y menos x. Eu acho que fica mais claro, né? Essa visão aí. E a minha r de t é t seno t e cosseno t. Aí o que que eu vou fazer agora? Olha, onde tem o x da minha f, eu vou colocar... Eu tenho que colocar justamente a r de t aí dentro. Todo mundo tá entendendo aí o que eu tô falando? De novo. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu acho que fica mais claro se eu fizer assim, ó. Eu tenho que fazer aqui f de x de t, y de t e z de t. Tudo certo, hein? Por que eu não tô fazendo a f de r de t e a r de t é x de t, y de t, z de t? Tá compreensível, pessoal, hein? É um pouquinho chato essa notação aí, por isso que eu tô tentando ser o mais claro possível. No caso, o meu x de t é isso, o meu y de t é isso aqui e o meu z de t é essa última coordenada. Todo mundo entendendo aí? Não ou sim? Tá? Aí, olha, a minha f, então, ela vai ser o quê, ó? Se eu fizer f de x de t, y de t, z de t, isso aqui vai dar igual... Pelo que tá escrito aqui da f, ó. Vai dar igual a z de t na primeira, a y de t na segunda e a menos x de t na terceira. Todo mundo entendendo aí? É o f. Aí, agora, eu vou pegar esse x de t, y de t, z de t da r e substituir aqui, ó. Não, né? Vamos lá, de novo. Calma, sem problemas. Eu explico tanto que for nessas... Às vezes que for necessário, sabe? Seguinte, olha. Eu vou pegar esse primeiro vetor, que é f de r de t. Certo? Tá tendo baixas aqui, né? Vamos lá. A gente tá com f de r de t aqui, ó. Aí, eu tô separando esse cara e tô fazendo ele sozinho. Certo? A f de r de t, eu tenho que colocar a r dentro da f. Basicamente, é isso. A r de t é isso aqui. É x de t, y de t, z de t. Se eu for fazer f de r de t, eu vou fazer a f de x de t, y de t, z de t. Tudo certo, hein? Aí, eu vou aplicar a lei de formação da f agora. A f diz o seguinte. Se tu tem o f de x, y, z, isso dá z, y menos x. Nessa ordem. Isso é sua formulação. É, aqui ele deu na questão. Tá aqui, ó. Só depois que eu aplico a lei de formação da f. Que é o que tá na questão. Ó, então, f de x, y é z, y menos x. Aí, eu não tenho que fazer f de x de t, y de t, z de t? Pela lei de formação, isso dá quem? Dá z de t na primeira. Dá y de t na segunda. E dá menos x de t na última. É, eu tô obedecendo a lei de formação da questão. Que é essa, ó. Que eu escrevi aqui ao lado. Deu pra entender, hein? Pronto. Feito isso, onde tem z de t, eu vou colocar o z de t da r. Que é cosseno de t, ó. Tá dando pra entender, hein? Vamos nós. Deixa eu diminuir o zoom aqui, né? Aqui fica cosseno t. No yt, seno t, né? Que eu vou colocar. E no menos x aqui, eu vou colocar menos t, né? Então. Pronto, tá feito. Já temos esse vetor. Vou atrás do r' agora. Deu pra entender esse? Vamos lá. Agora, o r', pessoal. Basicamente, eu tenho que pegar r e derivar. Coordenada por coordenada. Então, dá o quê? Aqui, ó. Derivada de t é 1. Derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno. Tá feito, hein? Deu pra entender isso, hein? Agora, a gente vai jogar tanto o f do r do t, como o r' do t e fazer o produto escalar dentro da integral. Certo? Vamos lá, então. Então, eu vou fazer aqui essa integralzinha aqui, em questão. Então, ela vai ficar igual a integral de zero a pi, né? F de r de t é o quê? Cosseno t, seno t, menos t, escalar, r' de t é isso aqui, ó. 1, cosseno t e menos seno t. O dr é o r' de t d t. Isso aqui é o dr, ó. Não, não. F de r de t tá feito. Por que ele deu na questão? É, só o f mesmo. O r é só fazer o r'. Tudo bem, pessoal? Até aí, todo mundo ileso. Vamos lá, né? Vamos lá. Aí, aqui, ó. Vai ficar o seguinte. Zero a pi, né? Esse vezes esse, né? Dá o quê? Cosseno. Esse vezes esse, dá seno, cosseno, né? E esse vezes esse, dá... Menos com menos dá mais, né? Então, dá t. Seno de t, dt. É, aí a gente separa em três integrais, né? Zero a pi, cosseno. Aí, seno de t, cosseno de t, né? E a última é... t seno t, né? Beleza, pessoal, hein? Essa primeira é bem tranquila. Essa segunda... Mais ou menos... Essa terceira tem integração por partes, né? Vou lá. Eu vou fazer a primeira logo aí. A primeira, ó. Vai dar... Menos o seno, né? Não, vai dar seno, quer dizer, né? De zero a pi. Aí, acaba que dá zero, né? Porque o seno de pi é zero e o seno de zero é zero. Aí, eu tenho que resolver ainda essas outras duas aqui, ó. Essa segunda não é nessas coisas todas, mas já que eu vou ter que separar essa terceira, eu vou resolver essas separadas mesmo, né? Eu vou chamar isso aqui de um, isso aqui de dois, isso aqui de asterisco, depois eu boto substituindo em um e dois em asterisco, no final. Você não viu o que é, toda vez, mas estava lá. Não entendi. Ah! Vamos tentar aqui, eu vou tentar ser o mais claro possível. Vamos nós. Eu vou calcular só a um aqui, ó. Mas não parece, não vai lá? Cálculo de um. Essa aqui é tranquila, é só uma substituiçãozinha resolva. Se você chamar... u de seno... o du é cosseno de t dt, né? Isso aqui sem tanto problema, né? Então, aqui fica a integral de u de u, né? A gente muda só os limites. Agora, quando o t é igual a zero, u dá zero, né? E quando o t é igual a pi... Dá zero também, né? Então tá, pessoal. Como vai ficar de zero a zero, a integral aqui dá zero. Beleza? Vamos para dois. Para essa dois, a gente tem que usar a integração por partes, certo? Também não é essas complicações todas, não. Eu vou chamar isso aqui de u. Isso aqui de dv. Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo agora? Aí, se u é t, du é igual a dt. Se o dv é seno de t, uv é igual a menos o cosseno, né? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Fica u vezes v, né? Que é t. Vou botar esse menos aqui, né? t cosseno de t de zero a pi menos a integral de v du. Vocês estão entendendo, né? Isso aí. Estou fazendo que isso aqui é u vezes v, ó. de zero a pi menos a integral de zero a pi de v du. É isso que eu estou substituindo, sabe? Esse menos com esse menos aqui vai acabar dando mais, sabe? Aí fica o cosseno de t du é dt, ó. Então, aqui fica menos pi menos pi cosseno do pi é 180 é pi é 180, né? Aí cosseno de 180 é menos 1. Aí menos 1 com esse menos aqui vai acabar dando mais, ó. Então dá pi. Todo mundo entendeu o que eu disse agora? De novo. Aqui fica pi no lugar do t, né? E cosseno de 180, que é o cosseno de pi, é menos 1. Aí menos 1 com esse menos aqui dá mais. Então fica só o pi mesmo. Só um pouquinho do programa. Não. Porque aqui você colocou 1 vezes v, né? Aí... Ah, tá. Já peguei. O menos cosseno é o menos que vai lá pra frente. Isso. Tá. Aí o... O outro aqui dá zero, né? Porque vai zerar aqui, né? Fica só pi mesmo. É. E a outra aqui vai dar mais, né? É, vai ficar zero de novo. Por quê? É só botar, né? Fica seno, né? De zero a pi, né? A gente até já viu nessa questão mesmo, né? Isso aqui dá zero, né? Seno de pi é zero. Então deu pi, né? Então tá. Então isso aqui é igual a pi. Porque a primeira deu zero, né? Lembra? E essa segunda deu pi. Então a resposta aí é pi. Deu pra entender, pessoal, isso aí? Obrigado.